O requerimento da vereadora Irani Antunes continua em discussão. Questão de ordem, Sr. Presidente. Artigo 129 do Regimento Interno. O vereador que desejar questionar a não observância de determinada disposição regimental ou legal durante a sessão deverá pedir a palavra para uma questão de ordem. Eu pergunto antes de questioná-lo. Nós estamos, Sr. Presidente, no horário da ordem do dia? Sr. Presidente, estamos na ordem do dia? Estamos sim. Então, o artigo 117, Sr. Presidente, diz o seguinte. Fim da hora do expediente, que foi invertido, nós estamos na ordem do dia. Por se ter esgotado o tempo ou por falta de oradores, passar-se a matéria constante da ordem do dia, que é a que nós estamos, com duração máxima de 90 minutos, Sr. Presidente. Então, o Regimento Interno está sendo desrespeitado toda sessão. Toda segunda-feira, esse Regimento Interno está sendo desrespeitado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito oportuno aqui a observação do vereador Flávio Samir, que tudo que consta do nosso Regimento Interno, o Plenário, ele é soberano e pode alterar ao tempo que se achar necessário, desde que esteja dentro dos preceitos constitucionais. Então, eu não estou falando em rasgar o Regimento, nós estamos falando que foi o Plenário quem desse. Sr. Presidente, eu estou controlado. Com todo respeito, eu ouvi o vereador Flávio Samir aqui respeitosamente, então eu não vejo nenhum problema com relação a isso aí. Sr. Presidente, mais para discutir o tema levantado aqui, mais uma vez, pelo líder da oposição. Toda sessão, essa é a quarta vez seguida que a gente paralisa a discussão das matérias para discutir o que o Plenário já decidiu. E vou fazer de novo a pergunta à mesa diretora. Quantas vezes mais vai ser questionada a decisão do Plenário por essa mesa diretora? Porque a questão de ordem pode ser pedida, mas ela pode ser verdade. Mas ela pode ser verdade. Se for nesse sentido, eu orientaria o presidente da Câmara que não discutisse mais, porque, repetidas vezes, estamos discutindo que o Plenário já decidiu. O Plenário é soberano, foi decidido em momentos alguns. Eu tomei decisão, só eu sempre consulto a mesa, consulto os colegas vereadores, e essa decisão foi tomada, vereador Flávio Samir. E depois, nós podemos reformular o requerimento, o rendimento, e aí nós pensamos em outra situação. No momento, a inversão de pauta está mantida, e peço... Excelência, me permita só fazer um esclarecimento, bem rapidinho. Está havendo aqui uma distorção de entendimento. O que eu levantei agora não tem nada a ver com a inversão da pauta. Vamos prestar atenção no que está sendo dito. Explique bem. Eu expliquei bem. Eu disse que nós estamos extrapolando 90 minutos previstos no artigo 117, quando você se necessitava que não ouviu. É isso que eu estou dizendo, vereador Fernando. Quando a gente está discutindo os requerimentos, que extrapolar os 90 minutos da ordem do dia, aí vai ter que ficar para outra sessão os requerimentos que são importantes, sim. E eu não nego. E aqui está sendo desrespeitada a Constituição dessa Casa sob a legativa de que nós estamos em plenário decidido, e o plenário é soberano. Não pode, senhor presidente.